Venenosa é, é pior que os que cobram cascabel, seu veneno é cruel. Oi Antônio, cadê minha música? Antônio, eu ensaiei pra entrar dançando, tudo bem? O que é isso que tá todo mundo usando esse negócio? É uma tiara. Mas de tecido? De tecido. É um plástico encapado com tecido, né? É, a tiara mesmo. Pra comprar uma calça flare. É essa boca de sino aqui. Isso, pra usar com sapato de bico fino, meu filho, isso aqui ó, a gente vai a qualquer lugar. Agora, essa famosa, será que tá comprando calça flare ou não? Porque tá faltando bala na agulha, né? Gente, essa famosa deu um prejuízo, Loares, com um trabalho. Um trabalho, aliás, que você aí de casa deve tá pensando igual a mim, ou melhor, eu estava pensando, depois que eu descobri isso, né? Que ela lucrou muito, ganhou muito dinheiro, ela confessou que... Mas o trabalho teve repercussão? Teve muita. Essa famosa, então, fez um trabalho de muita repercussão, mas não rendeu. Mas teve prejuízo, não rendeu. E tem um motivo específico pra ela ter tido esse prejuízo com esse trabalho. Não foi assim só porque não rendeu, não. Você vai saber daqui a pouquinho quem é, viu? Já, já. Já, já você vai descobrir quem é. Porque tem muitas e muitas e muitas notícias, né? Opa, qual? Deixa eu te falar aqui uma coisa. Quem que tava falando do bolo aqui com o Loares? A gente tem um... O Tiago. O Tiago tá com a técnica de que água pode... Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Todo dia o Tiago fala assim pro Loares, por volta de duas horas da tarde. Nossa, Loares, se eu tivesse, trago um bolo daqueles assim, né? Pra gente tomar agora. O que que ele falou pra tomar hoje? É leite com canela. Leite com canela e tal, tal. Tiago, super apoiada, amigo. Concordo com você. Todo dia eu vou falar. Eu, Loares, se eu tivesse um bolo... Quem quiser comer bolo tem que ir lá em casa. Não vou trazer bolo pra ninguém, não. Vai lá em casa que tem bolo. O quê? Não acredito. Eu fiz um caldo de milho verde com frango caipira. Anteontem eu fiz um quebebe de carne de sol com mandioca. Tiago. E agora nós vamos... Que dia que nós vai pra lá? Não é dois. Já que você é pra ir pra lá, já que não vai trazer, não vai. Tô em casa. É só me visitar lá em casa. Mas vamos falar da vida da celebridade, porque já tá me dando fome também essa conversa de comida aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Só que durante a semana é só sem carboidrato e o negócio tá feio. É. Vamos fazer o seguinte. Mayara, da dupla Mayara e Maraíza... Eu queria passar minha semana sem carboidrato. Se envolveu num BO, num banheiro? Como assim? Num banheiro. Como assim? Imagina você tá no banheiro... Vem da casa dela ou de novo? Não, de um hotel. Essa sonha é louca. A mulher entrou no meu banheiro, caramba. Olha isso! Como que vocês querem me matar de susto? Eu tô assim... Eu tô ouvindo Mayara, Mayara. Mayara, vindo do banheiro. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Olha essas loucas! Peraí, mas elas burlaram então a segurança do hotel e tudo mais e entraram no banheiro da Mayara. Olha lá! Ah, não! Gente, ela tá presa lá do outro lado. Ela não consegue sair. Ela pulou. Ela pulou pra dentro do negócio ali. E aí o portão tá trancado. Alguém tem que destrancar ela. Tem que dar um jeito. Tá, mas depois dessa. Depois dessa. Meu Deus, você tá presa aí, Deus. Vai ficar aí, eu não mandei pular. Boa, Mayara, vai ficar aí, não mandou pular. Ah, mas e depois? Depois terminou em música. Ah, peraí, ela chamou as meninas pra cantar. Terminou em música. Porque é o seguinte, a equipe da Mayara, aliás, a equipe da Mayara e da Maraís, elas estavam ali na cidade de Tabapuã pra fazer um show. Levou isso na brincadeira. Levou na esportiva. Apesar de não poder, gente, elas invadiram o hotel, tentaram entrar no banheiro, isso não pode, é considerado invasão. Só que a equipe delas, claro, levaram na brincadeira, as meninas passaram aí um perrengue, socorreram as meninas, foram lá, abriu o portão lá pra que as meninas pudessem sair. Claro que elas conheceram Mayara e Maraísa. Cantaram juntas. Cantaram juntas. No fim das contas, acabou virando ali um auê, né, uma brincadeira, uma diversão. Mas que a Mayara mesmo já se assustou, porque, tipo assim, você tá ali no quarto e você começa a escutar. Mayara, Mayara, vim do banheiro. Quando você olha, tem duas pessoas tentando entrar dentro do banheiro. É a mesma coisa, gente, que é tipo assim, eu atendo todo mundo, aquela coisa, mas pular na frente de carro, bater em vidro de carro, isso é muito perigoso, a gente anda numa paranoia tão grande, né, hoje quase que um cidadão me mata de susto, né, foi lá metendo a mão no vidro do carro de reportagem que eu tava gravando, pronto, aí você já, né. E a sorte é que a equipe da Mayara foi muito boa lá e socorreu as meninas lá e deu tudo certo. Mas não vai virar moda não, viu? Não pode. Vamos falar agora de uma filha, filha de... Da Luana Piovani. O que que ela fez agora? Luana Piovani teve que explicar... Aliás, qual a profissão da Luana Piovani? Apresentadora. Não, a profissão... Não, ela não é apresentadora, ela não é atriz, ela... Não, ela é apresentadora lá em Portugal, ela tem um programa... Ela é causadora, né? Ela é uma apresentadora causadora polêmica. Só que a polêmica dessa vez é essa foto aí, ó. O cabelo da Liz, a filha da Luana Piovani, que cortou o cabelo da filha tipo o Joãozinho. Só que o que que acontece? A Luana Piovani explicou o porquê do corte da filha, porque muita gente foi criticar a Luana. Tem explicação... Claro que a Luana não perdeu a oportunidade de mostrar que, né, também já teve o cabelo curto e que a filha ficou parecida com ela, só que teve gente falando que parece com o Pedro Escúlio, viu? Mas tem vídeo da Luana explicando o corte do cabelo da filha. Quer ver? Solta aí. Vamos ver. Primeiro porque é verão. Segundo, se não gosta de pentear o cabelo, chora pra tudo. Então eu só faço ela ficar com o cabelo curto mesmo. E eles estavam com um piolho, e um piolho barra... Piolho esse, barra pesada, que a gente passou o remédio uma vez e não saiu. Enfim. Quando ela viu os meninos raspando a cabeça, ela também queria raspar. E aí me ligaram. E aí eu disse, não, corta Joãozinho, tipo o modelo que eu cortei quando eu fiz o Pequeno Príncipe. E eu acho que ela está maravilhosa, porque eu acho uma bobagem esse negócio que mulher tem que ter cabelo comprido, mulher tem que ser, é inteligente, tá? E ela tá uma deusa de João. Ai, meu Deus do céu, nunca vi nada mais lindo na minha vida. Eu amei o cabelo, ela que quis, o pai fez a gentileza de levá-los pra cortar, porque eu estava trabalhando, e acho que encerramos todas as dúvidas, não é mesmo? Grata. Grata. A vida dela virou um diário, acho que ela podia, sabe o que aconteceu? É fazer, transformar a vida dela num reality show, uma câmera ligada 24 horas. Quase isso. Porque talvez ela ganharia dinheiro com isso, né? No dia, até o Pedro Scooby postou alguns vídeos raspando o cabelo dos filhos e tudo mais. E, gente, realmente, igual o Zeca tá falando aqui pra gente, ela ficou tão fofa. Encha a tela aí, vamos ver. Ela já é fofa. Ela ficou tão fofa com esse cabelo, agora eu não entendo. É porque que as pessoas têm que criticar tudo que o povo faz. Mas, na verdade, as pessoas já descobriram qual é o calcanhar de Aquiles da Luana. Então, tipo assim, cutuca tudo pra ver qual vai ser a reação. A reação dela. E eu achei bom, foi ela agradecer o pai no final, né? Tipo assim, o pai fez o favor de levar, porque eu estava trabalhando, né? Ou seja, mandou um recadinho pra Anitta. O papai levou, o papai que cortou. Mas raspar, né? Falou, não, não raspa não, gente. Mas corta. E ficou linda, gente. Amei a Liz de cabelo curtinho aí. Uma fofa. Deusa. Aquela história, né? Aquela história. Você tem uma privada... Quanto custa a privada da sua casa? Não sei. Não, a privada, mas você não tem uma noção de quando você foi construir? O vaso sanitário lá onde você... Não, não tem ideia. Não, você de casa, quanto custa? Eu sei, eu sei basicamente quanto custa... É, casa de... 200 reais. Eu sei que lá em casa é o do mais barato. Eu não sei, que eu já comprei pronto. Não, eu quando eu fui reformar meu banheiro lá, eu fui lá e fiz orçamento, ainda fiz xixei, é do mais barato ainda. Só que tem uma privada, de uma famosa, que custa mais de 11 mil reais. 11 mil reais o vaso, né? Essa privada aí, ó, encha a tela. Encha a tela aí. Encha a tela. Essa privada, você está vendo na foto, né? 11.799,99. Bacia com acento... É brincadeira! Assento eletrônico. Assento eletrônico. Assento eletrônico. Que custa 11 mil 799, você pode parcelar em 12 vezes em vários cartões de crédito. Mas ela parcelou? A entrega, a comida, com certeza não. De quem que é essa privada? De quem é essa privada? Japonesa mesmo, ó, porque ela trouxe aqui a gente pra ver a privada dela. Ela disse bem, ó, minha gente, as privadas do Japão, cadê? E quem é que sabe, mulher? Como é? Olha, você lembra, minha gente, da minha viagem pro Japão? Esquenta aqui, ó, e faz tudo aqui, ó. Porque a bunda não fica gelada. Menino, tem que respeitar aqui, ó, olha, faz tudo aqui, conversa, né, com você. Você lembra, minha gente, dessas... Olha, isso aqui, isso aqui sim. É da Sabrina Sapa? É, é do banquete da Sabrina Sapa. Então é verdade o que eu falei outro dia, eu até perguntei pro japonês da droga Shop, se era verdade aqui, né, é porque um amigo meu, né, um jornalista amigo meu, foi pro Japão e chegou contando essa história, eu jurava que ele tava brincando, então é verdade. O cidadão senta no vaso, naquele vaso ali. Olha, ela tá mostrando lá que sai vento, sai jato, já água. Funciona da seguinte forma, você senta no vaso sanitário, faz o que você tem que fazer, você aperta o botãozinho, sai um jato d'água, vai lavar. Depois sai um vapor quente que vai secar, aí depois sai um vapor de talco que vai finalizar o processo lá. Volta aí pra você ver, a Sabrina mostra, tem lá, ó, lá, ó, quer ver? No vídeo ela mostra que tem a água que sai na frente, a água que sai na frente. Isso aqui, ó, sim, né. Você escolhe a água na abacurinha, água no furico. Não basta, não basta ser a bunda de Sabrina Sato, tem que sentar nessa privada aqui. Meu Deus do céu, isso sim, minha gente, é que é vida. Tem vento aqui, ó, você coloca a vento. Menina, vento no fiofó, é? Tem no fiofó. O que que ela tá narrando lá? A frente, lá vai atrás. É a Jéssica? Sim, é a Jéssica Kayane, a humorista, né, que foi visitar a Sabrina e, claro, fez questão de mostrar a privada da Sabrina, sim, gente, existe. Sai água na frente, lava na frente, lava atrás. Sai vapor quente. Sai o ventinho. Dudu, qual que foi a sua pergunta? Dudu, qual foi a sua pergunta? Você limpa mesmo? Não, vamos mudar de assunto. O que a gente fala na casa da Sabrina, a gente descobre. A gente descobre. O meio é tradicional mesmo. Aliás, em Buenos Aires, não se usa cesto de lixo também, né? O pessoal usa o papel e joga no vaso. Mas aí, às vezes, o encaminamento deles dá, né? Porque o que a gente vê de privada entupida de papel que as pessoas jogam no barco aqui no Brasil, né? É tenso. Gente, não fala esses treinos, meu amigo, não, que eu vou repetir ao vivo. Vamos tocar o barco aqui. Vamos tocar o... Antônio, quieta aqui esse negócio aí. Vamos fazer o... Não, vai lá. Vamos falar sério agora. Vamos falar sério. Vamos falar... Vamos fazer o seguinte. Vamos falar de alguém que falou, mas não foi o Antônio. Você tem que lembrar de uma mão, gente, depois de usar o banheiro, viu? Vamos falar de alguém que falou, mas que não seja o Antônio. A Lorena Improta falou. Porque tá uma coisa de Léo Santana fala, Lori fala, Léo fala, Lori fala. Mas pelo que ele anda falando, ele tá doidinho pra voltar, né? Então, o Léo, ele meio que assim, até falou assim que não quer sexo por sexo, né? Ele não quer relacionamento assim à toa. Ele tá no momento dele. Já a Lori disse que colocou nas mãos de Deus. Que pode ser que volta? Pode. Pode ser que continue separado? Pode. E aí, por que que a Lori deixou de seguir o Léo Santana? A gente viu que esses dias o Léo voltou a seguir a Lori. Mas a Lori não tá seguindo o Léo. Sabe por que que ela não quer seguir o Léo? Ela disse o seguinte. Gente, quando a gente deixa de seguir uma pessoa, não é porque a gente quer mídia, não. É porque dói, né? Ficar recebendo ali as notificações da pessoa, ver o que a pessoa tá fazendo. Então, a primeira coisa que a gente dá é um follow na pessoa. Follow, o que que é follow? Um follow. Unfollow. Que é parar de seguir. Parar de seguir. E o follow é quando você começa a seguir. Eles pararam de seguir? E eles pararam de seguir. O Léo voltou a seguir a Lorena, mas a Lori ainda não. E ela disse que é porque dói, né? Ficar vendo a notificação da pessoa. Ela não quer ficar vendo a pessoa ali, né? Não quer se machucar. Quer dizer que ama. Até porque ela disse que ninguém deixa de amar uma pessoa da noite pro dia. Mas o que ele fala também, que ela é uma pessoa muito especial, não quer delegrir, porque ela é uma pessoa que ainda tem um... Ele deixa tudo subentendido que quer voltar, né? Eu vou falar uma coisa. Eu acho que os dois deveriam se casar. Eu queria ver ele hoje. Ô, Rafael Vanuti, tô esperando o meu convite. Aliás, porque o Léo... Porque ele vai estar hoje no aniversário. O Léo está em Goiânia hoje, porque vai cantar no aniversário do Felipe Araújo. E dizem que a lista dessa... Vários famosos, falam de Neymar, falam de... Daniel Alves. Daniel Alves. É, Cristal. Zeca. David Brasil, Zeca. Fauzi, quem mais vai estar lá? Zeca, Fauzi, David Brasil. Quem mais? Cantor, vários e vários cantores. 400 convidados, Zeca? Dizem que os celulares vão ser confiscados, mas por favor, se alguém conseguir... Zeca, se você conseguir entrar com o celular, por favor, me ajuda, tá? Quero quem entrar com o celular, por favor... Fala isso não, vocês vão tomar o celular do Zeca. Mas é o primeiro. É o Zeca que manda esses malucos aqui. O primeiro. Mas estão dizendo aí que vai ser uma mega festa hoje aqui em Goiânia para comemorar os 24 anos de Felipe Araújo. 24 anos muito bem vividos, muito bem merecidos aí, de muito sucesso. Aliás, se estivesse vivo ontem, seria aniversário do Cristiano, irmão dele, né? Não, ontem foi da Alana. Foi da Alana? Ontem foi aniversário da Alana, se não me engano. Seria aniversário da Alana, né? Foi. Felipe, um abraço para você. Feliz aniversário, tá bom? Aproveita bastante. Manda uma fotinha depois para a gente aqui. Ah, eu estou curiosa para saber. Será que a Carol, a mãe do filho dele, vem? Alguém pergunta aí no Instagram dela, por favor, se a Carol vem trazer o Miguel para o aniversário do papai? Não, lá é festa de adulto. Não, mas tem que trazer para ele ficar um pouquinho, leva, demonstra para a gente. Lá vai ser altas... Altas o que, vários? Deixa para lá. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de uma visita que não envolve Felipe Araújo. Não, envolve o Wesley Safadão. Visita de quem? Reclamou para a Simone, né? Que foi visitar o marido dela. Simone é da Simone Simari. Isso, que foi visitar o marido dela do Cacá Diniz e não recebeu nem um pãozinho, nem um copo d'água. O Cacá não ofereceu nada para ele. O Safadão foi visitar o Cacá e ele não ofereceu nem uma aguinha? Nada. Nada, nada, nada. Nossa, Slime Minas Gerais é uma desfeita, viu? Não oferecer nem café. Aqui em Goiás também é. Não é? Cadê? Solta aí. Ele quer que eu adivinça, ele comeu agora. Para, que sabe o que eu estou gravando, é? Sabe o que eu estou gravando? E aí, hein? Simone, nem para oferecer um pão com ovo ele não oferece. Eu perguntei, você está virado? Vamos oferecer um banquete. Você está virado ou você está com fome, né? Está com fome. E ofereceu um banquete, mas segundo o Safadão, nem um pão com ovo o Cacá ofereceu para o Safadão. Um cafezinho, isso, que é alguma coisa ali no escritório, não faz mal para ninguém, né? Não, mas está em casa. Não, pior que está em casa. Está em casa? Está em casa, na casa da Simone. Não é nem no escritório, uma xicrinha de café rolava, né? Da próxima vez que o Safadão chegar lá, ele vai filmar a mesa repleta. Vai contratar um buffet para ele. Cacá não vai deixar passar em branco de jeito nenhum. É, mas às vezes em casa, principalmente quando você está fazendo uma dieta, quanto menos comida tiver a sua vista, comida é igual droga, bicho. Você tem que manter afastado da pessoa, porque uma vez viciado em comida... Como é que a gente fala, quando a gente é muito viciado, a gente dá um jeito de comer. Dá um jeito, mas dá um jeito. E você, eu vou trazer três bolos formigueiros para você, viu, Tiago? Tiago, divide um comigo, amigo. Você está conseguindo ganhar esse bolo. Eu quero um pedaço. O Tiago está com desejo de comer bolo formigueiro. Porque o tal do feijão tropeiro, até hoje, eu não vi nenhum cheiro, mas enfim, né? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar. Nossa, que tempo que ela não aparece, né? É, porque assim, não é? Ontem ela estava com o Fauzi lá em Brasília, o Fauzi dele. Carla Pérez. Só que o que chamou a atenção foi isso, deixa eu parar nessa foto. Essa é Carla Pérez? Essa é Carla Pérez. A gente gosta de falar dos looks, do valor que esses povos fazem. Principalmente o tal do Aerolook, né? Que a gente viaja de calça de chinelo. Mais famoso quando vai viajar, sempre dá uma ostentada. O que que Carla Pérez ostentou aí nesse Aerolook? A mala. Primeiro que a mala dela não cabe naquela, acho que ela está mais larga que aquilo que é permitido lá no bagageiro, né? Não, cabe, cabe. Cabe? Cabe, ela é própria para aquela do, para ir em cima. E aí... Não tem dinheiro para despachar? Não, eu acho que ela está mais larga que o permitido ali, ó. Não, olha aqui para trás aqui, ó. Aqui atrás você vê direito. Ah, não, porque ela está torta. Ela está virada. Eu olhei de lado, tá certo. É pequenininha. E esse tênis... Você está de óculos? Tá, ela está de óculos. O que elas tentando nessa foto foi a mala e o lenço. O tênis também, eu fui atrás, mas o tênis eu não consegui achar o preço, não. Mas a mala e o tênis, nós conseguimos achar o preço. Enquanto eu viajei esses dias com um de R$25,00, esse da Carla Pérez custa mais de R$2.000,00. O lenço, o lenço que ela colocou no pescoço, R$2.000,00. Já a mala custa R$12.300,00. Essa malinha de 10 quilos? É, R$12.300,00. Carla Pérez... Aquela malinha pequena que cabe no avião. Aquela, é isso mesmo, que eu preciso comprar uma. Carla Pérez, se quiser me emprestar, eu aceito, tá? R$12.000,00. R$12.000,00. O lenço custa R$2.000,00, R$960,00. O lenço e a mala da mesma marca, vocês estão vendo aí, já não precisa ficar se caramba. Sabe quanto custou minha mala que eu fui para João Pessoa? R$200,00. E eu que nem mala tenho, agora eu ando de mochila, que nem mala essa malinha aí, eu não tenho, que eu tenho que comprar, não tive como comprar a mala, eu vou andar de mochila. Aliás, uma dica para você quando vai viajar de avião, por mais que você não pague pelos 10 quilos, ao invés de colocar lá dentro do avião, despacha, porque fica aqueles ônibus de farolfeiro, vai ser um ônibus de farolfeiro, que depois eu enfio a mala para tu quanto é lado ali, despacha, você não vai pagar nada até 10 quilos ali. É por isso que eu prendi a andar com a mochila, que eu sento e enfio ela de barra da poltrona assim, Ana, levanto para nas costas e vai embora. Vamos agora falar da programação noturna da Record TV Goiás, da Record TV, né? Isso, e a Juliana Pertilha é quem vai contar para a gente. Oi, gente, boa tarde para você que está aí ligado no nosso Balanço Geral, com essa galera para lá de animada, né? Olha o que nós temos para hoje à noite aqui na Record TV Goiás. Logo depois do Goiás Record, tem topíssima emoção garantida a cada capítulo. Olha só. O que você decidiu? Você vai fazer o aborto, não vai? Terça, 7h45 da noite. Isso é a noite toda do que você me disse ontem. Você sabe que eu tenho razão, né? Topíssima. E depois de topíssima, tem ela, a rainha da maldade, né? Será que depois que ela se tornou mãe, ela vai deixar de fazer tudo isso, essas coisas ruins? Eu não sei não, hein? A comitiva está pronta? Sim. Você ficará em Samaria. É muito estranho a rainha me mandar para a GZL no seu lugar. Ela está planejando algo. Já sabe o que fazer, não é capitão. Jezabel. Depois de Jezabel, você confere o Jornal da Record, todas as notícias do Brasil e do mundo mostradas com seriedade e credibilidade. E hoje tem mais um episódio de Power Couple Brasil. Hoje é dia de DR ao vivo, gente. E eliminação com plateia. Apenas dois casais vão disputar a preferência do público. O mais votado continua na competição. Hoje, 10h30 da noite, tem Power Couple, o jogo dos casais. É isso aí, fique com a gente, pipoquinha, chocolate quente e claro, né? De olho na programação da Record TV Goiás. É isso aí, de volta. Obrigado, Juliana. E atenção, primeiro aqui um beijo para a Dona Isabel, mora no setor Serrinha. Ela mandou uma foto de um feijão tropeiro, dizia o que vai fazer para você, tá? Obrigada, Dona Isabel. Pode pôr na mamitinha e mandar aqui, ó, que a gente almoça. E ela mandou uma panelão aqui, uma foto, um panelão aqui de um feijão tropeiro. Puts, grila. Aliás, Dona Isabel, eu não devolvi sua vasilha até hoje, eu vou lá. Eu e a Cristal, nós vamos lá comer o feijão tropeiro e eu vou devolver sua vasilha. Mas agora... O que você vai colocar dentro da vasilha da Dona Isabel? Vou. O que você vai colocar dentro dela? Eu vou fazer um biscoito para ela. Um bolo. Vamos fazer o seguinte, ó, a Hora da Venenosa está internacional? Estamos internacionais, que eu estou lá no Chile, estamos lá no Chile. Olha a Aline, né? A Aline que trabalhou com a gente, que está lá no Chile assistindo a Hora da Venenosa. Amiga, você está morando nos melhores lugares da vida, que quando eu fui eu quero hospedagem, tá? O Aline, quase que eu fui passar as férias aí, não fui... De bobeira dele, porque a gente falou, eu e o Zé, Ah, foi por causa do frio, Aline. No calor eu vou ir. Mas deixa eu te falar, mas a época boa do Chile é o frio, vai agosto ali, ó. Não, não dou conta, gente. Eu adoro o calor. Você vai no Vale, né? Vai esquiar. Eu sou muito goiano, sou muito goiano. Não, Aline, existe roupa própria para isso, que você não passar frio no Chile. Ai, gente... Aline, ó. Beijo, Aline. Beijão para você, beijão para você, tá bom? Aline trabalhou com a gente aqui, hoje mora no Chile, né? Parabéns para você aí. Vamos falar agora de Romário, que está namorando. Tá, ele tem uma namorada, Loares, que é uma coisa aí de mais ou menos 30 anos mais nova que ele. Por que esse detalhe de 30 anos mais novo? Não, é só um detalhe, assim, coisa mínima, nada de mais, não. Então, o que está chamando a atenção é que parece que cada vez mais a Ana Caroline já está ali entrosada com a família do Romário, porque ela postou agora uma foto com a Ivy, a filha do Romário de 14 anos, colocando com legenda, minha linda, toda se toda. E no fim de semana passado, ela já tinha saído para curtir um show com a outra filha do Romário também, a Daniele, né? Então, quer dizer que está já mais que enturmada na família de Romário e apesar dessa diferença... Já foi aceita, então. Já foi aceita, porque muita gente fala que talvez a diferença de idade atrapalhe alguma coisa. No caso do Romário, não está atrapalhando em nada. Uma curiosidade sobre esse namoro é que o Romário não está seguindo a namorada nas redes sociais, não. Ele está tentando manter o namoro discreto, meio que longe da mídia, mas você sabe que a gente fica ali sempre de olho na vida dos famosos, né? Um detalhe, outro, não passa despercebido e, claro, que a foto que ela postou com a filha do Romário não ia passar despercebido, né? É, primeiro tem que conquistar a família, porque senão não dá certo. Não dá certo. Se os filhos implicarem com a namorada do pai, o negócio desanda. Desanda. Agora, vamos falar de uma transformação envolvendo o quê? O Rodrigo Santoro, ele que vai fazer ali o personagem, o Louco, lá na Turma da Mônica, mostrou como que foi o processo de transformação dele. Quer ver? Solta aí o vídeo. Posso lembrar? Lembrou? Bem-vindo, Siqueira. Ah! O John Depp. Olha, gente, o que uma maquiagem não faz, né? Rodrigo Santoro fez questão aí de transformar, mostrar essa transformação aí desse personagem que está no cinema e conquistando aí várias crianças. Não só crianças, né? Adultos também. É, que legal, né? Um abraço aí. Vamos agora falar de quê? Vamos falar? Ah, vamos fazer o seguinte. Quem é a famosa que teve um prejuízo em trabalho? Em um trabalho, gente, que a gente acha que ela lucrou muito. Foi prejuízo, eu vou te contar por quê e quem é essa famosa. Quer saber quem é a famosa? A Cristal te conta daqui a pouquinho que vai falar, infelizmente, de uma celebridade que se machucou. É, na verdade, a Jennifer Lopes soltou um vídeo aí de um resumão de uma turnê dela, onde ela conta que se machucou durante uma das apresentações. E aí a gente tem algumas fotos da Jennifer conversando com o mozão dela, o Alex Rodrigues. E o Alex Rodrigues, o noivo dela, o Lares, fez questão de falar para a Jennifer que ela estava maravilhosa, que foi um dos melhores shows que ele viu dela, da equipe dela, que ela estava linda. Mas aí ela contou que teve um momento que ela se machucou com o microfone, se cortou, ela errou alguns passos da coreografia que fez com que ela caísse durante essa apresentação. Então, assim, ela não estava se sentindo bem, não estava confiante, não estava ali muito à vontade com essa situação. Aí o Alex, o noivo, fez questão de falar que ela estava plena. Ela falou assim, você não tem noção do quanto você é maravilhosa, do quanto você cantou bem, do quanto você dançou bem. Aí se critica a mulher, né? O que sua equipe arrasou, foi um dos melhores shows que eu assisti na minha vida, segundo o noivo de Jennifer Lopes. Mesmo com todos esses tropeços, hein? Ah, vamos falar agora de uma peça chamada, como é que é? Espartilho. Isso, que deu o que falar. Lembra desse look aí, ó, que a Kim Kardashian... Aquele que aperta a mulher ali. É, a Kim Kardashian usou esse look aí no Meet Gala desse ano e deu o que falar. A Kim revelou, Lóris, que esse look aí, ó, deixou vários machucados nela. Machucou mesmo o estômago, as costas. Tem ferro nisso aí, né? Tem, inclusive ela fez curso de respiração, olha só. Curso de respiração pra conseguir usar esse look, só pra deixar a cintura aí, ó, fininha, bem marcada. Mas deu um resultado depois, viu? Deu cada machucado nas costas da coitada, porque a mulher não faz toda a beleza. Eu não gosto do corpo dela, é fininho na cintura, aquele popozão, né? Mas enfim, né? Cada um, cada um que saiu cada um. Vamos agora à celebridade que diz que teve um prejuízo. Teve, teve, teve um prejuízo. Revela aí pra gente, Dudu. Faz a mágica que eu posso revelar. Quem é a celebridade? Porque Débora Seco contou que há oito anos, quando fez lá o filme da Bruna Silfistinha, todo mundo acha que ela ganhou muito dinheiro. Não, 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 gente. Ela teve prejuízo. Por quê? Porque ela investiu no filme, ela colocou dinheiro dela no filme, não teve retorno financeiro. Ao contrário do que muita gente acha, que a Débora ganhou muito dinheiro com esse filme, não teve lucro. Mas segundo a Débora, ela teve um aprendizado, né? E que foi uma realização artística. Que ela ganhou aí, uma realização artística, que ela ganhou um aprendizado aí ao fazer esse filme. Mas que dinheiro mesmo... Mas dinheiro não ganhou. Dinheiro mesmo, não entrou na conta dela e olha que ela botou dinheiro do bolso dela no filme, né? Virou aí uma espécie de sócia. Ou seja, nem o prestígio dela, dos demais, dos colegas. Não, 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 não. Virou uma espécie de sócia do filme, mas não teve lucro nessa produção. Mas com certeza, depois desse papel aí, foi um grande crescimento pra Débora e hoje é a estrela, vamos dizer assim, uma grande estrela na televisão brasileira e tá ganhando muito dinheiro. Mas abriu portas, né? Talvez não deu dinheiro, mas abriu portas, né? Com certeza, e muito dinheiro depois disso, né? Depois dessa nós vamos embora, porque... Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Vamos terminar ouvindo o Felipe Araújo, festão hoje, com presença e solidariedade. Felipe, ó, parabéns pra você. Arrasou, Felipe. Parabéns. Tchau, Lore. Beijo, Goiás. Tchau, gente. Ó, seis horas da tarde, tem Cidade Alerta Goiás com a Natália Mendonça. E amanhã, 11h50, a gente volta com mais Balanço Geral. Tchau pra você. Tchau, gente. É só uma ideinha boba Tudo bem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai